Vamos começar o programa destacando a violência contra um idoso, vítima de latrocínio, que é roubo, seguido de morte na região do Ouro Verde, lá em Varzagrande. Antes de morrer, a vítima, proprietária de uma mercearia, ainda esfaqueou um dos bandidos. O criminoso que teria oferecido apoio foi preso horas depois e apresentado na central de flagrantes. O Porto tem mais informações e nos conta. Fala, Porto! Os dois bandidos armados invadiram uma mercearia na Rua 7 do Parque Paiaguás, aqui em Varzagrande. Foi no final da manhã desta terça-feira. Eles acabaram abordando um senhor de 60 anos, o proprietário da mercearia, e acabaram atirando contra ele para levar o dinheiro que estava no caixa. Só que a vítima reagiu e acabou entrando em luta corporal com os bandidos e, mesmo baleado, ainda conseguiu efetuar um golpe de faca contra o bandido. Depois, ele foi encaminhado aqui pelo SAMU para o pronto-socorro de Varzagrande e já entrou em estado grave aqui na emergência do pronto-socorro. Já identificado, o senhor Fredolino Bueno de Almeida é de 60 anos. Logo em seguida, a polícia, em dirigências pela região, conseguiu localizar aí os bandidos. Eles foragiram em uma motocicleta de cor vermelha. E acabaram presos aí o Joelson Santana de Oliveira, de 21 anos, e depois também o comparsa dele, que foi esfaqueado pela vítima, identificado no pronto-socorro, com Wesley Genilson de Almeida, de 19 anos. E a imagem que nós temos aí é a do Joelson, que está preso na delegacia de Varzagrande. Já o que está internado no pronto-socorro, no centro cirúrgico, que foi atingido pela vítima com uma facada, é o Wesley Genilson de Almeida, de 19 anos. Eles já teriam passagens pela polícia. Só que a situação do bandido acaba um pouco melhor do que a vítima, porque o senhor, que foi atingido com um tiro pelos dois lá, entrou em óbito por volta de 18 horas. Ele não resistiu aos ferimentos, mesmo depois de cirurgia, e morreu aqui no pronto-socorro de Varzagrande. Por que vocês acabaram matando o senhor Fredolino? Eu estou fazendo uma coisa aqui, eu estou aqui e nem sei porquê, porque eu só emprestei a moto para o Wesley. A partir das oito horas, nove horas da manhã, aí onze e meia, me ligaram para mim, que o Wesley estava sendo esfaqueado lá no pronto-socorro, eu estava lá, o primo dele me ligou no celular da firma. Aí eu estou aqui, pagando o que eu não fiz. E o que levou o Wesley? Eu não sei. Foi o Wesley? Não sei. Se não entendeu, aí eu cheguei lá, falei com o Wesley, entendeu? Aí ele me deu a chave na minha moto e foi embora para o meu serviço. Aí logo a paz, a PM me pegou e trouxe aqui. Só que é isso que ele falou, que eu estava junto. Como que eu estava junto? Se eu emprestei sua moto, ele sabe o que foi. Foi roubar e mataram o senhor. Pois é, eu queria bem, quando eu cheguei lá na PSN, lá no pronto-socorro, para falar com ele, mas eu não consegui, porque me deixaram falar com ele. Como que ele vai acusar eu de alguma coisa que eu não fiz? Os vizinhos passaram características para a polícia de quem fugiu na moto. Pois é, eu queria ver... Eu queria ver com essas vítimas aí, para ver se me reconhece. Eu não fiz, eu não fiz. A vítima está morta, era só uma vítima. A população que deu uma rua, vocês foram agir. Então, eu quero ver a população, então, para vir me reconhecer. Fica fácil, né, Jorge? Pois é, se me reconhecer também, por que eu vou negar uma coisa que eu não fiz? Por que você está contando essa história toda? A polícia não tem dúvida de se contar isso. Pois é, então, não tem que esperar o fim, né? Eu vou pagar por uma coisa que eu não fiz. Eu não fiz. Com as imagens do Agnaldo Gomes e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cadeia Neres.